Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Dois meses e meio se passaram desde a tragédia no edifício Hilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo. Mas pouca coisa mudou desde então. As famílias desabrigadas seguem acampadas em barracas no Largo do Paesandu, onde enfrentaram a madrugada mais fria do ano nesta semana. Não mudou nada. O mesmo sofrimento, a mesma pendenga por parte do poder público, que não dá atenção de vida. É o governo do estado que, por meio de um dispositivo aí que eles falam, que é automático, da CDHU, foi que vendendo esse auxílio aluguel, que não dá nem pra nós sobreviver aqui. Aqui, nesse local, esse dinheiro não dá. Porque se você for comer, eu comi 30 dias, foi embora o auxílio aluguel. Não tem mais o auxílio aluguel. Em maio, as Comissões de Direitos Humanos e Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados de Brasília estiveram aqui, no local do incêndio, e realizaram uma diligência. Mais de 50 lideranças de ocupações estiveram presentes. Entre as questões apresentadas aos parlamentares estão a criminalização das ocupações, o atendimento rápido às demandas do desabamento e a necessidade de vistorias em outros prédios da região para evitar que tragédias como essa voltem a se repetir. O glamour do empreendedorismo, de se dar bem virando chefe de si mesmo, só existe na cartilha neoliberal. Na prática, 55% daqueles que se tornaram trabalhadores por conta própria depois da crise econômica ganham menos de um salário mínimo por mês. Quando a gente pensa em empreendedorismo, como fala na mídia, a gente pensa nisso, setores dinâmicos, ocupações de alta qualificação, pessoas bem preparadas. Mas quando a gente olha para os números e para o que está acontecendo, a gente vê que o conta própria, na verdade, é uma alternativa que as pessoas encontraram para o desemprego. Então, ao invés da pessoa ficar desempregada, ela vai fazer algum bico, alguma coisa. Por necessidade, um ano e meio atrás, Lúcio virou motorista por aplicativo de celular. A renda caiu pela metade, mas foi a opção encontrada para sobreviver. Foi a opção que eu tive, por estar estudando, aí eu tive que conciliar o estudo com o trabalho e não tive que optar em sair do trabalho e trabalhar dessa forma. Na faixa fixada hoje, na entrada do terminal, a mensagem era bem diferente do que aconteceu aqui na terça-feira, quando a jovem Thaís Magalhães foi impedida de amamentar seu bebê por funcionários do terminal Vila Luzita. A gente se uniu porque aconteceu o fato, isso serviu como um alerta, mas, na verdade, todas as mulheres que passam por isso merecem esse acolhimento e merecem esse apoio. Indignadas com o constrangimento ilegal, várias mães se uniram hoje em solidariedade à Thaís e realizaram este mamaço em frente ao terminal. Acho vergonhoso as pessoas sexualizarem, chamarem a amamentação de atentado ao pudor. Acho vergonhoso mesmo. Fiquei revoltada, chorei nervosa, porque eu me compadeci. Eu acho que ela ficou, assim, eu acho que ela se sentiu culpada, inclusive, assim, não sei se você entende o meu modo de dizer, mas eu acho que ela sentiu uma pressão, um peso nas costas, assim, que não devia acontecer. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.